A reportagem está no centro de Vitória, antes das 7 horas, com sentido marido, ou se deixou agora, depois de mais de 3 horas de encarracamento, é que a gente finalmente conseguiu chegar. A reportagem está no centro de Vitória, antes das 7 horas, com sentido marido, ou se deixou agora.